Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Desculpe qualquer coisa, mas eu tenho que contar para vocês o que o nosso grande guru, Daniel Kahneman, psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia, disse mais de uma vez sobre investidores. Ele diz o seguinte, o investidor individual, em geral, perde, porque quem ganha, em geral, são os investidores institucionais. Então, muito cuidado com aquela ideia, aquele desejo, aquela expectativa de que você vai conseguir bater o mercado. Isso é bem difícil de acontecer. Então, você pode pensar em investir em renda variável com mais proteções, como fundos de ações que estejam na média do mercado. Quem tudo quer, nada tem. Tem um ditado meio assim? E aí E aí E aí